Olá, meus dináticos! O vídeo de hoje é a pedidos. Vamos fazer um pequeno tour pelos meus cremes de cabelo, tá? E também a gente vai aproveitar e fazer também um tour pela minha penteadeira, tá? Porque pediram pra mostrar os meus creminhos de cabelo, que são aqueles pouquinho que estão ali, certo? E o que tem na minha penteadeira, que não é muita coisa não, é só bagunça, é só o básico do básico. Eu ainda não parei pra comprar maquiagem, tá? E pra quem pensa que eu tenho rios de creme de cabelo, deixa eu dar uma dica aqui a vocês. Gente, há muito tempo eu parei de ser consumista em relação a creme de cabelo. Por quê? Porque às vezes eu compro um creme e eu não me dou bem, aí eu dou, né? Ou o Cailani usa, ou minha mãe usa, ou eu acabo juntando tudo e dou. Eu só compro creme de cabelo quando acaba, no caso. Se eu comprar quatro potes de creme no mês, eu espero acabar dois, pra comprar mais dois. Nunca mais eu cheguei em uma loja pra poder comprar seis potes de creme todo mês. Não. Eu sempre compro um ou dois. Não compro mais do que isso. Por quê? Porque eu sempre tenho um creme em casa. E quando eu fico entolada de creme e eu não consigo fazer muitas resenhas com ele, porque às vezes não dá certo, eu fico dois meses sem comprar, porque aí eu uso como misturinha. É o caso desse mês de junho. Esse mês de junho, eu não comprei creme de hidratação, porque eu tenho em casa, eu tenho em dois portes cheios aí de nutrição, que eu tô usando ele com as minhas misturinhas. Então, eu parei muito de comprar creme. E também com essa pandemia, eu não fiquei com medo de comprar as coisas pela internet e demorar de chegar. Já basta o secador que não chega. Né? Última informação que eles me deram é que até o dia 16 chega, mas aí isso é culpa de quem me deu porque comprou errado. Tá? Botou pro endereço errado. Quando o secador chegar, eu vou fazer a resenha dele, o secador e da prancha, aí vocês vão saber o que eu tô falando. Tá? Mas vamos lá votar o assunto, que é o tour pela meu armário de creme e pela minha penteadeira. Vem comigo. Essa é o nosso tour pela penteadeira. Peraí que vocês estão vendo minhas pernas. Pela penteadeira e pelo nosso creme. Bom, minha penteadeira, gente, é simples, básica do básico. É essa penteadeira aqui. Já tem vídeo no canal pra vocês. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Eu ganhei de presente. Um beijo meus ADMs do cabaré do Ângelo. Né? Então, é bem simples minha penteadeira. Eu não tô achando essas luzes de LED assim, quadrada, porque eu vou colocar mais duas. Mas a iluminação fica perfeita com ela, tá? E o que temos aqui na nossa penteadeira? Um espelho, que eu comecei a pintar e não terminei. Vou ver se eu pinto ele. Bom, esses potinhos aqui, ele era cinza. Eu tinha um spray preto aqui e acabei pintando ele de preto. Então, aqui eu coloco os pincéis menores, e que não é pra tá esses daqui, mas são pincéis que eu mais uso, então eu já enfio aqui. Então, meus pincéis ficam aqui. Aqui, esse daqui, eu comprei numa casa de R$2,50, essa casa de R$1,99. Eu acho que foi R$2,00 esse potinho. Ele era branco. Eu pintei de preto. Então, eu coloco meus pincéis pra rosto, que já está na hora de lavar os meus bebês. Eu lavo a cada 15 dias. Só o que eu mais uso, que eu lavo uma vez na semana. Aqui, os pincéis pra olhos, que tá pouco, eu quero comprar mais, principalmente pincéis pra esfumar, que são os que eu mais uso. Esse potinho aqui, ele era marrom. Não, ele era branco. Eu pintei com esse dourado, com tinta spray que eu tinha em casa. E esse aqui era marrom, eu pintei de preto. Então, meus pincéis ficam aqui. Aqui também era cinza, que eu pintei de preto. Que eu coloco os batons grandes, máscara de cílio, lápis de olho, corretivo. Tem um lápis aqui, que isso aqui é arte de Maria. Minha alfazema fica aqui, que é o único perfume que eu uso, gente, é alfazema. Então, não dá nem pra ela estar aí, mas ela fica aí. Meu tripé fica aí. O outro tripé fica ali, que é o que eu uso na cozinha. A outra luminária tá lá na cozinha, tá? Essas luminárias eu comprei na 10 e Cia. Eu paguei vinte reais em cada. E ela é de LED. Você aperta aqui e ela liga. Não tem como ligar, porque tá sem o cabo. E meus batons. Eu tô com pouco batom. Gente, eu joguei muita coisa fora, muita coisa vencida. Então, por isso que tem poucas coisas aqui, tá? Mas eu vou comprar mais batom. Aqui são batons que eu mais uso. Então, fica aqui nesse coraçãozinho. E aqui nessa cestinha, que até tem um algodão aqui, que eu vou tirar, fica meus produtos de pele, que eu quase não uso. Então, aqui fica os produtos de pele, tá? O que eu mais uso é esse daqui, que é o carvão ativado. Depois que eu comecei a usar, melhorou bastante as minhas espinhas e cravos. Demaquilante. Então, a minha base fica aqui. Um reparador de pontas, leite de rosa. Então, aqui fica meus produtos de pele, tá? E aqui, nesta gaveta desorganizada, que eu tenho que tomar vergonha na cara e fazer umas... Como é que eu posso fazer? Umas divisórias. Aqui é a gaveta da bagunça. Então, tudo eu enfio aqui dentro, tá? Então, fica contonete, algodão, onde não é pra tá. Esse potinho aqui, eu uso pra guardar meus brincos. Minha lâmpada, pra não quebrar. Então, eu coloco aqui dentro. A outra tá... Tá no bocal. Talco de água, tá aqui, não era pra estar aqui, mas tá. Então, escova. Esse potinho aqui, eu vou ver se eu vou na rua. É porque o cinto tá fechado. Eu vou se eu vou na rua ou se eu acho uns potinhos desse. Agora, é maior, pra poder organizar esta gaveta. Então, fica touca, fone, essa caixinha aqui, que eu não sei o que a gente tá fazendo aqui. Eu acho que é que tem dentro. Eu nem sei o que tem aqui dentro. Abre, minha filha! Ah, não quer abrir. Deixa eu ver aqui. Ah, tem duas alianças. Então, meus pó compacto, carregador, isso aqui que eu comprei, que eu não usei, relógio, e as minhas paletas, que eu sei que é aquela bagunça não que vocês querem verem, e as minhas paletas ficam aqui. Então, paleta de sombra, eu tenho essa, que eu comprei agora, tenho essa paleta de corretivo, que pouco eu uso, mas eu vou querer, eu tô querendo fazer vídeo de pele pra vocês. Tem essa paleta aqui de contorno, que ela é menorzinha, que é que eu levo na bolsa quando eu viajo. Ali atrás, eu acho que tem mais duas paletas, de sombra. Essa paleta aqui da Ruby Rose, que é o meu xodó, e Cailane deixou cair, já quebrou a capa, eu quase que esgano essa menina por causa disso. Então, paleta de pó. Tem uma paleta de sombra, essa aqui eu acho que é, não, essa aqui é de blush, paleta de blush, e aqui uma paleta, de sombra. Tá veinha já, bichinho. Então, eu guardo minhas paletas aqui, e vou comprar mais maquiagem. Mas antes de comprar, eu quero redonizar esta bagunça, beleza, essa da vida. Então, essa aqui, é o tudo da minha penteadeira, como vocês, pediram. Eu vou mostrar a vocês, a minha estante, de cremes. Que são poucas. Pouquíssimos cremes. É, eu não ando comprando muito creme, eu já falei isso aqui, não sei, em quantos vídeos, tá? Então, não vou mostrar muita coisa. Bom, foca. Obrigada. Aqui na parte de cima, eu coloco, aço progressiva, e botox. Então, aqui tem meu kit da Borabella, que é a Não Chore Mais, o Boratox, e o Selagem, tá? Tem resenha no canal pra vocês, eu vou deixar tudo aqui, linkado. A progressiva da Lisona, também fica aqui. Lá atrás, tem duas hidratações da, da Canechon, que eu não vi, tô vendo agora. Então, aqui é shampoo, da Não Chore Mais, aqui, essa máscara, para, pra tudo, esse comodama capilar, passo único, ele é maravilhoso. Gente, eu consegui recuperar o meu cabelo, em 15 dias, só com essa máscara. Então, eu uso ela cada 15 dias, eu vou até, encomendar mais, tá? Então, aqui em cima, fica a minha progressiva. Eu vou deixar, os links da progressiva, botox, selagem, máscara, tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês. Aqui embaixo, eu coloco as máscaras que eu mais uso. Tudo aqui é o que eu uso, no mês. Quando acaba, eu reponho. Quando eu preciso fazer resenha, de produtos novos, aí eu venho e compro. Então, tem um botox, da Gota Dourada, que eu gostei muito, também tem resenha. Tem esse botox aqui, da Prolize, que eu vou fazer uma resenha, deles pra vocês, porque a resenha que eu fiz, foi passando no cabelo de Kailane. Então, eu vou ver se eu faço uma resenha, essa semana, passando no meu cabelo, tá? Da Prolize. É, fica aqui, porque não tem espaço aqui em cima. As minhas máscaras, da Lize, tudo aqui já tem resenha no canal. Essa de banana aqui, gente, é maravilhosa. Eu sou apaixonada. É uma ótima nutrição. Tem uma banho de verniz. Aqui atrás, fica essa aqui, de Jabonandir, da Beleza, clássicas, que é maravilhosa. Eu amo essa máscara. Pena que o centro tá fechado, eu só acho lá. Tem essas duas aqui, da High Life, que eu comprei, no atacadão. Eu acho que eu paguei 5 reais, em cada uma. Tem essa de abacate, e essa de coco. Que eu, meu braço tá roxo, mas, é porque, o guarda-roupa caiu estrando no meu braço. E eu uso ela mais para misturinhas. Aqui atrás, tem uma caixa de tinta. Tem, a gelatina, da LMB, que eu comprei, novamente, porque eu gosto muito de usar ela, para uma, reconstrução. Ela é maravilhosa. maravilhosa. Eu vou colocar ela aqui, dentro aí. Tem essa daqui, da Sempre Bela, que é da, uma linha nova, da Embeleze, que eu uso ela, para fazer também misturinhas. Então, essas datações mais baratinhas, eu uso para fazer misturinhas, tá? E tem uma lá atrás, da Candechon também, que eu não sei, o que ela tá fazendo aí. Deixa eu ver. Broto de Bumbu, da Novex. Eu tinha até esquecido, que essa máscara existe. Eu acho que ela já, que passou da validade. Depois eu olho. De hoje, que ela tá aí. Só. A Cura Fios, que é maravilhosa aí, para tratamento. Eu uso, a cada 15 dias também, na minha etapa de reconstrução. Ali embaixo, tem uma máscara, que eu acho que é da Salon Line, o meu liso. E tem a Colágeno, que eu pouco uso. Então, fica aqui. Aqui embaixo, eu coloco, meus potinhos, que eu gosto mais. Então, tem o matizador da Gota Dourada, que é ótimo. Esse aqui é para cabelo preto, eu acho que para cabelo, acho que o Marçal, tá na casa de minha mãe. Esse banho de colágeno aqui, menina da Capicilin, é sensacional. Eu vou comprar mais um, mas eu vou ver se eu compro o shampoo e o condicionador dele também. Porque esse aqui, é o banho de colágeno. Maravilhoso. Minha carotina líquida, que eu achei que era o Botox líquido, mas é carotina. E aqui, fica as minhas manteiguinhas da Soft Rain. Não são as manteigas que eu mais uso. É esta aqui, tá? É a baba de quiabo, é manteiga de banana e mel, babosa e oliva. Essa aqui, manteiga de bled, coco e açaí, que é para cabelo loiros. Tem aqui, a baba de babosa, acho que oliva e babosa, tá na casa de manhinha. Ali são máscaras que eu já usei, que já terminaram, tem só um pouquinho, mas eu sempre guardo. Né? caneixão lá atrás. Achei a máscara que eu ainda não fiz resenha para vocês, olha, cutucando aqui, eu acabei achando. Que é essa aqui da Salon Line, que é a U Meu Liso, restauração intensa. Eu vou deixar ela até aqui em cima, porque eu me lembro de fazer resenha dela para vocês. Então, tem essa aqui que eu amo, sempre reponho ela, que é essa máscara de águia, é maravilhosa. a de coco da Prolise, que já está acabando. Aí, pomada, que quando eu transo o cabelo, eu uso. Né? Lá atrás tem o Scala, tem essa da Pimpom, que eu também gosto. Tem o óleo de coco lá atrás. Tem essa aqui da Delike, que nunca mais eu usei. Então, tem um oxigenado aqui. Tem a SOS da Capsulin também, que é boa, que é para reconstrução. Tem... Está vazio. Super babosa da Novex. Está vazio. Um desodorante. E aqui embaixo, eu tenho uma progressiva da Vip Naturelli, que está aí mais para enfeite, porque ela já venceu. E, gente, essa progressiva, esse redutor de volume, ele é maravilhoso. Alisa o rosto. Eu consigo usar ela e ficar seis meses sem me preocupar em fazer uma outra progressiva. Só que ela é difícil para achar, e eu só acho na mão de representante. Ela já venceu, mas ela está aí de enfeite, tá? Eu não uso. Meu kit de shampoo e condicionador da Hidralise e algumas garrafas vazias que fica lá, que é a que eu coloco shampoo para o salão, descolorante. Pronto. Então, esse aqui é o tour que vocês me pediram do meu armário e da minha penteadeira. Bom, meus lindos, espero que vocês tenham gostado desse mini tour aí pela nossa penteadeira e pela nossa baguncinha que é a nossa penteadeira, tá? E não se esquece de que se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo, tá? Gente, deixa o like. Quanto mais vocês dão like no vídeo, mais o YouTube recomenda o canal. Então, senta o dedo nesse like aí. E se você ainda não ativou essa bendita dessa sineta, ative esse sininho, tá? Porque assim vocês vão saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Nisso, se o YouTube estiver de boa maré, né? E lhe mandar uma notificação que eu soltei vídeo novo. Então, é isso aí, meus amores. Um beijo, um cheiro, fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau! Tchau!